Nostradamus era um médico e profeta do século XVI, vivendo na França no período da Inquisição. Ele foi reconhecido como um médico brilhante que efetivamente conhecia medidas contra a praga daqueles tempos, uma raridade na sua profissão. Nostradamus escreveu 946 quadras ou poemas de quatro linhas sobre as visões que teve durante a sua vida. As quadras estão envolvidas em símbolos e criptogramas profundamente obscuros, retorcidos como anagramas, línguas diferentes, etc. O que torna praticamente impossível o entendimento por um observador casual. Talvez a maior dificuldade esteja no fato que ele intencionalmente misturou-as nos termos de sua ordem histórica. Dizem que Nostradamus previu corretamente o desastre da nave espacial Challenger. Mas na sua interpretação, ele também indica que a NASA disfarçaria a fonte do fracasso e não o revelaria para o público em geral. Isto ocorreu, mas por causa dos esforços dinâmicos de um homem em particular. A verdade do desastre foi de fato revelada. Este homem, o eminente físico Richard Feynman, que escreveu sobre suas experiências com o comitê de investigação da Challenger no seu livro Por que você se importa com o que os outros pensam? Através de seu grande trabalho, pode-se ver muito claramente os esforços dos administradores da NASA para colocar uma cortina de fumaça no público e desfila seus esforços heróicos e determinados para encontrar a verdade? Será que ele representa uma das predições deprimidas de Nostradamus? Pode este caso ser considerado como o poder de um indivíduo a desafiar a inércia da apresentada negativamente? O poder de cada um para desbancar e desafiar conspirações secretas? Nostradamus refere-se a muitos diferentes segredos obscuros de nossos tempos indo da cabala que manipula a economia mundial e os conflitos militares até a pesquisa da terrível arma militar secreta Sobre o anticristo, Nostradamus disse o seguinte O anticristo se tornará um líder mundial, mesmo fazendo uso ruim de seus poderes O significado na raiz de seus nomes darão a chave de seu destino e do que ele é capaz O nome soará como algo bárbaro para os ouvidos europeus Ele será influenciado por velhos costumes conhecidos na literatura, mas em geral esquecidos O anticristo será pior que Hitler Ele terá sucesso nas conquistas, mas somente ao custo de muito derramamento de sangue pelas armas convencionais Mas salvará seu arsenal nuclear para ações inenarráveis Mais adiante, tantas pessoas serão mortas que os sobreviventes não serão capazes de enterrá-las As pessoas do mundo se acostumarão à visão de cadáveres e o sinal da morte Não deixará as pessoas melindradas porque estarão cercadas por ela Ele será educado no Egito por causa de sua atual estabilidade e posição estratégica no Oriente Médio e África do Norte Os levantes sociais dos tempos contribuirão para deixar o caminho aberto ao anticristo continuar Vários países terão sua estrutura política e social totalmente revirada Fanáticos religiosos chegarão ao poder e acreditam que são justificados nas suas campanhas draconianas O fervor religioso permite ao anticristo chegar ao poder através de astúcia persuasiva Seus seguidores verão nele uma figura religiosa Apesar da massiva propaganda das campanhas do anticristo Que pintam um quadro enorme e extraordinário de suas conquistas mundiais Outros lances de horríveis atrocidades atrás das cenas serão evitadas Ele não será capaz de viver com a imagem que seus seguidores projetam dele O anticristo estará em ação perto do mar Mediterrâneo, mar vermelho e mar da Arábia Ele ganhará um imenso poder mundial Quinta-feira será um dia importante para ele Ele pegará este dia como seu dia de adoração Ele será uma ameaça para todos, mas particularmente no leste Porque ele controlará tanto a China como a Rússia E todo o continente asiático estará sob seu controle pela primeira vez na história mundial Os levantes sociais e políticos orquestrados pelo anticristo Serão particularmente sentidos nos países desenvolvidos do norte de climas mais frios Durante este tempo, sociedades serão dilaceradas e lançadas no caos e na confusão Alguns aparecerão como falsos profetas Clamando possuírem as revelações divinas e conhecerem o caminho da salvação para as pessoas Por um curto período, o reinado do anticristo em seu reino Não apresentará lutas por causa de sua polícia de Estado Mas as pessoas começarão a se rebelar Em memória das perdidas liberdades Haverá muita morte e destruição Com muitas pessoas morrendo em defesa de seus ideais Profecias da revelação se aplicarão Como a citação sobre Rios de sangue na altura dos arreios do cavalo Os tempos serão extremamente violentos e traumáticos Haverá muita guerra e sangue de suas armas Um monstro nascido de uma horrível besta Alta radiação causará grandes deformidades Terríveis mutações na natureza, nas plantações e nos animais Como também na mãe terra O anticristo desenvolverá uma filosofia sistemática Rússia e China serão vulneráveis à filosofia por causa de sua passada receptividade ao comunismo O anticristo usará sua filosofia como uma maneira de conquistar o inteiro continente asiático Antes de se preparar para dominar o resto do mundo Suas filosofias serão propagadas através da manipulação de diferentes instituições de poder político O anticristo estudará e emulará Hitler e suas técnicas Avidamente, desejando ultrapassá-lo e evitar seus erros Terá acesso a livros e material não disponível ao público em geral Ele terá a possibilidade de obter documentos nazistas secretos sobre Hitler E ele os estudará com muito cuidado Como as últimas quedas de muitos tiranos, seu império e poder serão sempre instáveis Seus próprios subcomandantes terão fome de poder E sua autoridade estará fragmentada à sua volta Ao mapa político do mundo, as fronteiras de países serão modificadas Mas os continentes do mundo ainda permanecerão na mesma forma O Papa atual será assassinado pouco antes do aparecimento de um cometa Que será claramente visível no céu do hemisfério norte Sua preocupação com a condição humana o levará a arranjos de viagens traiçoeiras Que serão sua queda O Papa seguinte será assassinado pelo anticristo Porque não se submeterá aos seus pedidos O assassinato permitirá ao anticristo instalar sua ferramenta no escritório O penúltimo Papa eleito após o assassinato do atual terá um curto reinado Devido a erros grosseiros, ele pavimentará o caminho para que o último Papa seja a ferramenta do anticristo Seu reino é um presságio da queda final da igreja Antes que o anticristo chegue a deter poderes totais Parecerá que outros líderes estão acima dele e no controle da estrutura do poder Na realidade o anticristo os está utilizando como pedras no caminho para sua conquista de poder mundial Durante este período haverá um cardeal traidor trabalhando para ele Espionando o penúltimo Papa Um dos cardeais roubará informações dele E alterará a correspondência pessoal do Papa De forma que apresentará diferentes contações Isto fará com que a situação pareça pior do que é na realidade Fazendo com que o Papa reaja de forma inapropriada Assim o povão estará propenso a vê-lo como incompetente E desestabilizará sua autoridade Possivelmente sendo assassinado O cardeal terá problemas por sua traição Por causa das óbvias dissensões que causa a igreja Mas ele é um aliado do anticristo E racionalizará a apunhalada que deu pelas costas A traição do último Papa O último Papa será eleito logo após a descoberta Do túmulo de um antigo romano Cujas filosofias influenciaram profundamente o pensamento ocidental Alguma coisa dentro de um ano Este é um Papa venenoso Que é apenas uma ferramenta Para o anticristo chegar às vias de fato Na destruição da igreja católica O último Papa provavelmente será francês De complexão escura e olhos azuis Haverá um ar de mistério em torno dele Ele apresentará um defeito físico qualquer Como um ombro corcunda ou um pé torto Um defeito congênito no osso O defeito não foi causado por ferimento Ele nasceu com ele Sua mente foi torturada por essa deformidade E a crueldade e a indiferença das pessoas Para com os que são diferentes Ele entrou para a igreja muito jovem Por desespero e amargura Por saber que nunca conseguiria uma garota Que o amasse e se casasse com ele Seus pais estiveram envolvidos com o movimento nazista na França E seus colegas de escola Aborreciam com nomes como amante nazista Este Papa poderia ser alguém gentil Se não fosse pelo meio ambiente de sua infância E suas experiências Mas foi levado à crueldade pela dor E quer devolver ao mundo Pelo sofrimento que padeceu quando jovem Esta é uma fraqueza que o anticristo explora Este Papa vai querer mostrar a seus inimigos Olhem para mim Eu sou poderoso Eu posso fazer Sou melhor do que vocês Depois que chega ao poder que ele deseja Ele será indiretamente responsável pela matança de pessoas inocentes Por causa de seu alinhamento com o anticristo Ele próprio não matará ninguém Mas abrirá avenidas para que o anticristo faça Particularmente aqueles que o machucaram quando ele era jovem Este futuro Papa agora parece gentil na superfície Porque é vantajoso para ele que o percebam desta forma Mas o lado sinistro de sua personalidade está profundamente enraizado O último Papa trairá a sua igreja Por revelar informação extremamente crucial e sensitiva para o anticristo Informação que o anticristo jamais poderia obter Mesmo com espiões dentro da própria igreja Homens poderosos envolvidos com religião e política fundamentalista Espertos na manipulação, propaganda e na distorção da palavra de Deus Para seu próprio bem Estarão reunidos para obter pontos chaves no governo Os postos podem não ser necessariamente visíveis e públicos Mas são pontos críticos no fluxo e poder Onde eles podem exercer sua influência Afetando sutilmente os acontecimentos mundiais em seu favor Líderes do Oriente Médio ficarão cientes e alarmados pelos seus feitos E mudarão suas leis Tornando mais difícil para americanos viajarem nesta área Afetará o dinheiro americano e comércio com os Estados Unidos O anticristo no meio da construção de sua base de poder Será influenciado por estas ações De uma forma que será perigoso para a causa cristã bem mais tarde Os fundamentalistas religiosos causarão sua própria dissolução desta forma E aí Tchau, tchau.